Gente, o ano tá passando rápido, a gente costuma falar isso, né? Enquanto o pessoal, ah, mas como tá passando rápido, setembro já tá indo embora, semana já tá indo embora, e o Natal tá chegando. É, não dá pra negar, o Natal tá aí. Sinal disso são as vitrines, cheias de decorações, que embalam esse clima natalino. Estamos a menos de 100 dias dessa data tão especial, e as lojas especializadas já organizaram tudo pra atender os clientes. O Natal, ele é pensado basicamente que 365 dias do ano, né? Nós já começamos a produzir os cenários e as compras a partir de janeiro. Nós encerramos o Natal e já começamos as compras da próxima coleção e a montagem do cenário. Neste ano foram montados cenários com estilos completamente diferentes, tudo pra atender de forma personalizada cada gosto. Esse ano, aliás, o mercado inovou e muito. Além do tradicional vermelho e verde, tem ainda azul e rosa e até Papai Noel vestindo detalhes em preto. Dá pra acreditar? O ano tem uma tendência diferente, né? O vermelho e o dourado, ele predomina todo ano, na realidade, que é o tradicional do Natal. Mas esse ano o nude tá muito forte. Eles vieram com várias tonalidades diferentes e tá predominando bastante. Esta loja aqui está entre as 10 maiores do setor de decoração em todo o Brasil. E espera vender este ano, em decorações natalinas, 25% a mais. Não é à toa que montou 20 cenários com decorações diferentes, pra atender a todos os estilos e gostos. E olha, dá pra começar uma decoração natalina gastando bem pouco. Consegue, com valores variados, você consegue fazer uma decoração bem bacana. Porque assim, eles têm preços desde valores baixos até valores mais altos. Mas você consegue fazer uma decoração tão linda com valor pequeno como seria com valor mais alto. Em meio a esta magia de luzes e cores, difícil não se encantar. É o comércio se antecipando para oferecer uma reunião em família cheia de magia. Todo ano eu faço todo o enfeite da minha casa. E fica um momento especial, né? Fica, fica. É diferente. A magia no ar é diferente? Diferente. Molecada, os vizinhos, tudo adoram. Já escolheu o que você vai levar? Já um monte. Nesta outra loja, os itens de natal já começaram a ganhar as prateleiras. Por aqui ainda falta um tempinho para que os produtos de Halloween saiam de cena e deem espaço à decoração de natal. A expectativa também é de crescimento nas vendas. Esse ano aí nós estamos esperando um crescimento aí aproximadamente 20% ou mais, né? Mercadoria para isso. A gente fez um investimento bem legal. Então, assim, a nossa expectativa está lá em cima, William. Aqui é só um gostinho aí de quero mais. Aí tem muita mercadoria ainda para descer na loja. Aí tem bastante mercadoria, novidades incríveis aí para a gente estar oferecendo para os nossos clientes.